Onde é que nós vamos parar? Bicicleta? Não tem que partir para a bicicleta. A gasolina subiu de novo e vai aumentar ainda mais. A Petrobras anunciou o aumento da gasolina e do diesel nas refinarias. Ariane, a informação é que esse aumento de ontem não era o aumento ainda que a Petrobras anunciou ontem, não, né? Já era relacionado a um outro aumento, ou seja, vai subir ainda mais que o 7,27 que a gente está vendo na bomba. Boa tarde para você. Exatamente, Aloares. Muita gente que viu o preço já nas alturas, passando dos R$ 7,00 o litro da gasolina até mais de R$ 5,00 o litro do álcool e achando que esse seria o aumento que foi anunciado ontem. E não é. Aquele aumento de ontem foi um outro reajuste que teve ainda esse mês, que foi repassado para a bomba. E agora, ontem, a Petrobras anunciou mais um aumento e esse aumento vai ser repassado ainda para as bombas, porque é a partir de hoje que os donos dos postos vão comprar com esse valor reajustado. É o segundo reajuste só este mês que veio da Petrobras. Então, vamos colocar aqui alguns dados antes da gente conversar aqui com o Márcio Andrade, ele é presidente do Sindiposto, está aqui com a gente. Mas só para vocês terem uma ideia, do início do ano para cá, foram 13 reajustes para o diesel, 15 para a gasolina. E no ano, a gasolina nas refinarias já subiu, nesse último ano, 73,4%. Ou seja, é realmente aquela, onde é que nós vamos parar, né? Márcio, boa tarde para você, se é que a gente pode falar boa tarde, diante de tantos aumentos, a gente está se sentindo sufocado diante de tudo isso. E você, como presidente do Sindiposto, o que está acontecendo? Que tanto de aumento que é esse? Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Loares. Realmente, assim, todos nós, inclusive os proprietários de postos, estão se sentindo sufocados. Eu dizia há pouco que os donos de postos são surpreendidos, a cada nova compra de produto, eles têm um preço diferente. Porque não são apenas os anúncios feitos pela Petrobras que nós recebemos como aumento. As distribuidoras, a cada dia, a cada semana, têm reajustado seus preços para os postos, e os postos não conseguem nem repassar para o consumidor. Quando repassa um, já vem outro, e já tomou todo aquele repasse, e os postos já têm que repor isso para o consumidor mais uma vez. Infelizmente, é uma situação crítica para todos nós. E a expectativa é de que seja em torno de 20 centavos a mais no preço da gasolina? Agora, nesse último reajuste? Esses 20 centavos é o preço da refinaria, né? A refinaria, para vender para a distribuidora, vai aumentar 20 centavos hoje na gasolina. E 28 centavos no diesel. Para o posto, nós ainda vamos receber hoje os produtos, né? A partir de hoje, os postos começam a receber. Pode ser até mais se a distribuidora repassar mais do que isso para o posto. Márcio, e se continuar do jeito que está, como é que a gente termina esse ano? Será que seria exagero, da minha parte, falar que a gasolina pode chegar a 10 reais o litro no final do ano? É, infelizmente, se continuarmos na situação que está indo, né? Eu espero que os 10 não, né? Mas, realmente, a perspectiva é de continuar aumentando os preços, né? E está já insuportável para nós, donos de posto, e para o consumidor estar impraticável, né? O consumidor não consegue mais colocar no seu orçamento, o que prejudica o posto mais uma vez. Porque o consumidor deixa de abastecer, ele faz o seu transporte de outra forma, ele busca ir de bicicleta, vai a pé, vai menos vezes, né? Ao seu destino, para tentar economizar. Mas o importante é que o posto não antecipou o aumento que foi anunciado pela Petrobras. Ele repassou outros aumentos que estão tendo durante esse final de semana, e que precisa ser verificado, inclusive, nas distribuidoras, se há algum abuso por parte delas. É isso que é o importante, deixar esse alerta. Oi, Aloares, tem alguma pergunta? Eu queria até deixar que o Márcio respondesse para a gente, vários telespectadores aqui falando comigo, né? A máfia dos postos de combustíveis, a máfia dos sindipostos, usando essas expressões, colocando a culpa nos postos. Até onde os postos têm culpa nessa história? O Aloares está com participação de alguns telespectadores, e muita gente, às vezes, ainda confunde, né? Coloca a culpa no posto, a máfia do posto. Então, até que ponto, né, vocês estão repassando, queria que explicasse isso para o telespectador, até que ponto o posto tem, entre aspas, uma culpa pelo aumento, ou como que vocês estão fazendo com essa questão, né? Se está, às vezes, segurando esse aumento, como que está na realidade? Eu não fico chateado com o consumidor pensar isso, porque é a relação dele, onde ele enxerga o preço é no posto de gasolina. Então, é natural que ele se sinta indignado com o posto. Mas, é importante deixar claro que os postos, eles têm repassado esses reajustes com atraso sempre, né? Até porque o mercado é muito competitivo, a disputa pelo consumidor, que já está longe do posto, é grande entre os postos, e as margens dos postos não têm sido aumentadas, pelo contrário, né? De um ano e meio para cá, as margens têm caído, as margens de lucro, percentualmente, têm menores do que eram há um ano e meio atrás, porque o mercado não permite mais repasses para o consumidor. E esse aumento agora, né? O reajuste de ontem, que foi anunciado, cerca aí de 22, 21 centavos, né? Que a gente até comentou agora, ele chega no bolso do consumidor quando? É difícil precisar, porque depende da decisão de cada dono de posto. Quem define se passa e quando repassa, e o tanto que vai repassar, é o empresário. E isso aí vai depender do mercado, da competição entre os concorrentes, né? Então, é difícil você precisar se vai ser essa semana ou semana que vem, isso depende realmente do posto. Ele começa a receber o produto reajustado a partir de hoje, né? E aí a decisão depende de cada empresário, individualmente. É, Oluares, e assim, é engraçado a gente até começar a reparar, parar para ver mesmo o que anda acontecendo ao nosso redor, porque enquanto a gente estava aqui com a entrevista, né, já há um longo tempo, quase não parou ninguém para abastecer. Então, a impressão que a gente tem é que não está mais aquela, né, todo mundo parando o tempo todo para abastecer, as pessoas andando muito. Então, eu acho que o comportamento das pessoas mudou muito, viu, de uns tempos para cá. Eu mesma tenho deixado de andar, mas aquilo que eu posso economizar eu estou tentando economizar, porque, olha, está difícil daqui. Se continuar do jeito que está, é até a gente, a gente pode falar que é trabalhar para pagar o combustível para ir trabalhar. Mas quase isso, Oluares, misericórdia. É, pois é, e não adianta você correr, né, porque o etanol subiu também. O gás está difícil? O Joelson ia botar o carro a gás dentro também está complicado, está difícil, né? Agora, Ariane, eu queria que o Márcio também explicasse para a gente. A culpa é de quem? É do ICMS? É de Imposto Federal? Onde que está a culpa disso tudo na visão dele como representante dos donos de impostos? O Oluares pediu para perguntar onde está a culpa nisso tudo. A culpa é do imposto? A culpa é do dono do posto? De quem que é a culpa? O que está acontecendo na realidade para tanto aumento em um seguido do outro? É, o que eu atribuo, a principal culpa é a questão do dólar. A cotação do dólar, né, que nosso real, frente ao dólar, está muito desvalorizado. E isso tem penalizado mais ainda o consumidor e o empresário brasileiro. O que a gente percebe é que já teve petróleo a 100 dólares, o barril, há alguns anos atrás. E não teve esse problema todo porque o dólar estava numa cotação mais acessível. Hoje o dólar está quase 6 reais e a comparação fica muito pesada. Esse produto que a gente hoje paga em dólar.